Ministro do Superior Tribunal de Justiça decide que deve-se contar em dobro todo o período de pena cumprido em situação degradante na penitenciária de Bangu, no Rio de Janeiro. Com base em determinação da Corte Interamericana de Direitos Humanos, o ministro do STJ, Reinaldo Soares da Fonseca, concedeu abescorpos para que seja contado em dobro todo o período em que um homem esteve preso no Complexo Penitenciário de Bangu, localizado na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Depois de denúncia feita pela Defensoria Pública do Rio sobre a situação degradante e desumana dos presos, a unidade prisional foi objeto de diversas inspeções realizadas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Essas inspeções resultaram na edição de resolução da Corte Interamericana em 2018, que proibiu o ingresso de novos presos na unidade e determinou o cômputo em dobro de cada dia de privação de liberdade cumprido no local, salvo para os crimes contra a vida ou a integridade física e de crimes sexuais. A decisão do ministro Reinaldo Soares da Fonseca reformou o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que aplicou a contagem em dobro apenas para o período de cumprimento da pena, posterior à data em que o Brasil foi notificado formalmente da resolução. Segundo o magistrado, a sentença emitida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos tem eficácia vinculante para as partes processuais, não havendo meios de revisá-la. O ministro ponderou que, ao aplicar a resolução apenas a partir da notificação oficial feita ao Brasil, as instâncias anteriores deixaram de cumpri-la, pois as más condições do presídio que motivaram a determinação da CIDH já existiam antes da publicação. O ministro definiu, por fim, que seja contado em dobro o período de 9 de julho de 2017 a 24 de maio de 2019, como requerido pela defesa no recurso em habeas corpus.